Nós tínhamos cavalos, aí eu amava aqui, montar de manhã, ir aos estábulos com meu casaco, capacete, chicote, montar, cavalgar, sumir. Às vezes ele vinha comigo, outras vezes não. Aí eu ia sozinha. Quem? Quem que é esse? O marido dela. O marido dela. E você montava quando você era criança? Não. Nós éramos pobres. Muito pobres? Não. Não muito pobres. Meu pai era arquiteto, fazia móveis e venceu na vida. Quem faz móveis não é arquiteto. Pelo amor de Deus. Meu pai fazia móveis tão bonitos. Ele era arquiteto, severo, mas justo. Não. A minha mãe é que era severa. Não. Os dois é que era severo, eu não fui. Peraí, peraí, vem, vem. Eu não sei o que eu estou dizendo. O que é que eu estou falando? Está tudo bem, está tudo bem. Olha, a gente está falando de cavalgadas. Cavalgadas, é. De cavalos. E nós perguntamos se você montava quando eu era criança, foi isso? Foi. Está tudo bem. Eu acho que Eu estou falando de cavalgadas. Eu acho que eu tô falando de cavalgadas, fraco, fotogازão, fraco, fotógrafo, na lista. Eu não posso tender Novinha.